Receitas caseiras podem nos dar bons resultados em poucos períodos de tempo, por exemplo, máscaras à base de óleo de coco e bicarbonato de sódio. Esta mistura fará com que todos os problemas de pele desapareçam. Ambos os ingredientes são conhecidos em diferentes partes do mundo graças aos seus componentes medicinais e aos ótimos resultados que geram na pele, mas também são capazes de atuar no corpo em um nível geral e curar algumas doenças. Antes você vai lavar o rosto, fazer a esfoliação. Uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio. Que dê para passar em todo o seu rosto. Mexe uma colher de sobremesa de óleo de coco. Neste ponto, o remédio está pronto para ser usado. Agora, lave o rosto com água morna, seque e aplique a máscara caseira em todo o seu rosto exercendo uma massagem circular. Desta forma, as qualidades do medicamento entrarão em seus poros abertos e fornecerão os nutrientes que a pele precisa. Deixe a mistura ficar lá por 15 ou 20 minutos e, em seguida, enxague o rosto com muita água fria para fazer seus poros fecharem. Repita este tratamento por um mês todas as noites antes de ir para a cama, então não só você rejuvenescerá seu rosto no curto prazo, mas também evitará a aparência de rugas no futuro. E aí E aí E aí